Deixa eu começar me apresentando, para quem não me conhece, eu sou o Peçanha, o Cleiton já falou algumas coisas sobre mim, e eu estou aqui por quê? Sou fundador da Rock Content, maior empresa de marketing de conteúdo da América Latina, uma das maiores do mundo, e aqui no Brasil, o que a gente tem de particular, eu não sei se vocês sabem, o nosso blog é o maior blog de marketing digital do mundo em língua portuguesa, e a gente conseguiu fazer isso através de SEO, a gente consegue, na maior parte do nosso tráfego, através do Google, e por que a gente tem esse tráfego? Por que ele é importante para a gente? Porque 90% dos meus clientes vêm do Google. Eu tenho um artigo, se vocês entrarem no Google agora e escreverem marketing digital, o primeiro resultado é a gente lá, que da última vez que eu contei, ele já tinha gerado 7 milhões de reais em negócio para a gente. E aí eu fiquei muito feliz quando a organização do FIRE me convidou, para falar para vocês, quer falar em um palco mais técnico? Falei, cara, tem tanto tempo que eu não faço uma palestra técnica. Então eu vou ficar felizão de compartilhar com vocês várias das técnicas que a gente usa no dia a dia, nosso arroz com feijão e algumas coisinhas avançadas, todo santo dia, no time de conteúdo, lá no marketing da Rock Content. Eu sou diretor de marketing, isso aqui é um trabalho feito pelo meu time, todo dia, que a gente faz ali em conjunto. E que se você quer ranquear no Google, que é um dos melhores tipos de tráfego que você pode ter, isso aqui, essa palestra, vai ser super útil para vocês. A palestra tem que ser prática. Então, a primeira coisa que você tem que saber, se você quer ser bom de SEO e de marketing em geral, você tem que saber de telepatia. Todo mundo sabe disso, claro, beleza? Habilidade comum, ok. O que eu quero dizer com telepatia? Toda vez que alguém faz qualquer coisa na internet, toda vez que você tira uma fotinha, você digita alguma coisa, você está deixando um rastro. Toda vez que você faz uma pesquisa no Google, você está deixando um rastro. O Google sabe que você fez a pesquisa. Ele sabe quantas pessoas fizeram aquela pesquisa. O Facebook sabe o que você curtiu. Com seis curtidos, o Facebook sabe mais sobre você do que seu irmão. É bizarro e eu não estou inventando essa estatística. Então, o bom profissional de marketing, o que ele faz? Ele vai atrás desses dados para ler a mente das pessoas. Eu não estou dizendo perguntar para as pessoas, falar assim, me fala o que você gosta, você está interessado em quê? O Google não te pergunta isso. Ele vai ver nas estatísticas de tudo aquilo que você faz e está armazenando, e você pode usar isso como profissional de marketing. Quando você usa isso, você está basicamente lendo a mente das pessoas. Vamos pegar o que o Google faz hoje para a gente. Eu vou lá e procuro por cachorrinhos fofinhos. Olha o resultado do Google. Eu não cliquei em imagens. Eu estou aqui em todas, né? Eu não falei com o Google. O Google me deu imagens de cachorrinhos fofinhos. Mas o que o Google me entregou? Imagens de cachorrinhos fofinhos. Por que ele fez isso? Ele leu a minha mente. Que loucura! Porque se eu quero saber de cachorrinho fofinho, eu estou querendo ver foto e vídeo, né? E cachorrinho do varal, vai saber o que a gente tem aqui. Mas aí eu faço uma outra pesquisa, e eu gosto muito de cachorro. Raças mais bonitas de cachorro. Fala, peraí, mas você já está querendo saber as raças mais bonitas, você quer algum tipo de ranking. Beleza. Olha, tem óbvio, tem uns cachorrinhos fofinhos ali, mas olha como é que mudou. Agora eu tenho uma lista do nome das raças. Porque às vezes eu quero ver, assim, ah, não, eu quero um cachorro muito bonito, eu quero fazer uma pesquisa. Está aqui. E aqui já tem pelo menos um resultado orgânico, né? Mas se eu procurar, porra, adotar um cachorro, olha como é que muda completamente. Primeiro que ele já tenta me vender um berçário, alambre, sei lá o que é isso. Um lugar para guardar meu cachorro. Mas ele já começa a me mostrar o quê? Lugares onde eu consigo adotar um cachorro. E o mais legal, ele já mostra um mapa e fala assim, cara, olha onde você pode adotar um cachorro em BH. Em algum momento eu falei, me dá um mapa? Em algum momento eu falei, me dá uma lista? Em algum momento eu falei, me dá uma série de fotos? Não. Ele está lendo a minha mente. Porque no final das contas, a missão do Google é entender nossas intenções. O Google é uma grande máquina de intenção. E o que faz o Google ser muito bom é ele entende o que você quer quando você busca alguma coisa. E a gente, como profissional de marketing, a gente tem que trabalhar intenções. O segredo do SEO, além das técnicas, é você sempre lembrar que as pessoas querem algo e a melhor resposta é a que vai ter o melhor resultado. Só que aí, de vez em quando, a coisa fica complexa. Você busca por publicidade. Cara, qual que é a intenção de alguém que busca por publicidade? O Google já ficou meio perdido. O primeiro resultado é a gente ali, rock content. Ok, definição de publicidade. Ele fala, alguém quer saber definição. Aqui também, puxado da Wikipedia. Ó, alguém quer saber definição. É, mas pode ser também que ele queira contratar uma agente de publicidade. Então, ele já não foi tão mais esperto. E aí, a gente tem que fazer o quê? Ir um pouco mais a fundo. O que é publicidade? Ele fala, ah, obrigado, peçanha, agora você me ajudou. E aqui está a resposta. Definição de publicidade. Se você quiser ir mais a fundo, rock content aqui. Ignore isso aqui. Não sei o que esse povo está fazendo aqui, não. E qual que é a grande dificuldade? E o que a gente tem que lembrar quando eu falo de entender? Entender a intenção das pessoas. A gente, quando a gente faz busca, a gente é o quê? Preguiçoso pra caralho. Você vai lá, e a gente não faz isso na vida real, né? Tipo, você está andando assim, sem conta que era seu amigo, aquele seu amigo, ele era, né, ele perdeu peso, está em forma, você olha pra ele e fala assim, crossfit? Tipo assim, crossfit o quê, velho? Não, você está fazendo crossfit? Não, você está fazendo crossfit? Quando é que você começou? Cadê a intenção? Você não olha pro cachorro da pessoa e fala, cachorro? É que cachorro bonitinho, deixa eu tirar uma foto do seu cachorro, que raça é esse cachorro? Ele é bravo, ele não é bravo. Só que na internet, você entra no Google e digita marketing. Google, descobre aí o que eu quero saber sobre marketing. Ele tenta. Dei os exemplos dos cachorros. Mas nem sempre ele acerta. E aí, você, com o profissional de marcha, tem que ser o cara que vai conseguir resolver esse problema. Olha, eu aperto pra passar, agora ele faz bip. Próxima. Yes. Travou, senhores. Eu vou contar uma piada, mentira, não vou não. Pronto. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, criar conteúdo. Para quem? Para gente preguiçosa. É gente que tem uma intenção, que quer tirar uma dúvida, só que está com muita preguiça de digitar três palavras. Vai digitar só uma mesa, está feliz. E não só isso. Que não vai conseguir se expressar. Tá? Eu vou dar um exemplo com publicidade, que eu estava mostrando para vocês. Tá certo? fazendo uma... E eu juro que eles não estão me pagando para isso, mas a maior parte do nosso trabalho, a gente faz essa ferramenta que se chama SEMrush. Tá certo? Ela é paga, mas se você entrar aqui nesse link aqui, você vai ter 30 dias grátis. Tá certo? Novamente, vou dar um grande alerta para vocês, para ninguém brigar comigo depois. São 30 dias grátis, mas você vai ter que pôr seu cartão de crédito, então você põe na sua agenda cancelar o negócio e não ficar puto com peçanha. Vamos concordar com o que eu avisei? Ótimo. Mas eu espero que vocês não cancelem, porque a ferramenta é boa para a caceta. Tá? Quando eu pesquiso por publicidade, o que eu tenho que saber? Ler a mente das pessoas. Cara, tem gente que quer saber sobre publicidade? Tem? 27 mil pessoas querem saber. Ótimo, vou fazer um artigo sobre isso. Por quê? Porque eu sei que eu estou falando com alguém, eu não estou tirando da minha cabeça que eu gosto de publicidade ao falar de publicidade, mas publicidade tem um problema. Muito volume, claro, mas qual que é o problema? Intenção. A gente viu a confusão do Google na intenção. Então, quando você digita algo com uma intenção e ela não é respondida, aí você vai lá e digita diferente. Faculdade, publicidade, etc. Mas isso aqui me ajuda a determinar o quê? Eu quero esses 27 mil. Primeiro lugar no Google, geralmente vai levar ali uns 20 a 30% dos cliques. Eu quero esses cliques. e aí, usando uma ferramenta do St. Rush que chama Keyword Magic Tool, eu falo assim, beleza, publicidade. Ele fala, 27 mil. Mas 9.900 estão procurando agências de publicidade. Eu falei, já sei o que eles querem em agência. Eu tenho intenção aqui? Ainda não. Eu posso inferir que ele quer contratar uma agência. Mas será que ele não quer montar uma agência? Certo? Mas aqui tem uns bem óbvios. o que é publicidade e o princípio da publicidade. Eu falo assim, agora sim. Agora eu sei o que a pessoa quer. Ela quer saber o que é publicidade e quais são os seus princípios. Aqui eu consigo resolver a intenção. Agência, eu vou um pouco mais a fundo. Eu jogo de novo lá, falo assim, ok, me dá agência de publicidade. Como abrir uma agência? Nem todo mundo pesquisa o que quer contratar. Muita gente quer abrir. Mas também, por quê? Contrataram uma agência. O que eu estou fazendo aqui é descobrir intenções. tá certo? E a sacada aqui é a gente esquecer puramente números e ferramenta e pensar estou tratando pessoas. Então, se eu procurar por agência de publicidade, o Google vai me dar uma resposta. Publicidade infantil, princípios, o que é publicidade. Mas o que tem mais volume é ser... Olha, eu gostei dessa bolona aqui. Cadê o fotógrafo? Porra. Publicidade. Só que o que vocês acabaram de aprender? Quando alguém pesquisa publicidade, ele teve uma intenção e preguiça de digitar, certo? Então, alguém que pesquisa publicidade, na verdade, ele quer saber os princípios. Ele quer saber o que é publicidade. Ele quer saber o que é agência. Mas ele só digitou publicidade. Qual que é o seu trabalho? É tentar entender isso. E aqui no caso que eu fiz. Olha, se princípios tem muito volume, eu vou tentar fazer uma proporção que tem uma galera que quer saber princípios. Então, na hora que eu for ranquear para publicidade, eu vou falar de princípios. Tá certo? Eu vou além do número. Você tem que raciocinar e ir além do negócio. E aí você monta a estrutura de um artigo. Em que words? Em palavras-chave. Eu quero arrancar para publicidade? Ótimo. Eu vou colocar o que é publicidade. Eu vou colocar a principividade general desambusiva, publicidade infantil, como funciona, etc. O texto é bem maior. Mas a estrutura do meu texto, se eu quero ranquear bem para um termo tão amplo, parte de eu entender o que eles querem. E o que eles querem, eu descobri, porque eu consegui extrapolar a pesquisa deles. E aí vem uma frase que o Gerê, que a nossa especialista de SEO falou, que eu achei boa para a caceta, que é, SEO não é o que eles estão procurando, é o que elas querem encontrar. Eu procurei publicidade, mas o que eu quero encontrar? Como fazer publicidade, os princípios da publicidade? Porque existe uma distância entre como eu me expresso e o que eu quero. O segredo é descobrir o que eles querem. E essa primeira dica que eu dei para vocês é sempre, sempre levem em conta o que as pessoas querem. Outra dica, análise da SERP. Para quem não sabe, SERP é Search Engine Results Page, é a primeira página do Google, basicamente. E quando a gente está falando de eu quero criar conteúdo, uma coisa que a gente põe a partir do princípio é quem já está lá em rica ranqueando em primeiro, está mandando bem em alguma coisa. Então a gente fica o tempo todo vendo o que esse povo está fazendo. Então a gente faz pesquisas de palavra-chave, olha os dez primeiros resultados, entendeu? Entra um por um, trabalha assim. Criar conteúdo não é fácil não, gente. Anota o que eles estão fazendo e cria o conteúdo. Então você dá um exemplo assim, análise SWOT, a famosa matriz fofa em português. Eu entrei lá, vou pegar simplificado, o primeiro site fala o que é análise SWOT, como fazer e os conceitos principais. Falo, beleza, eu tenho que tratar esses temas. Eu já posso ter feito a pesquisa de palavra-chave antes, claro, eu vou cruzar com isso aqui. Mas o site B também fala o que é. Ele também fala os conceitos, importâncias ou principais. Mas ele fala esses outros dois termos aqui. Eu falei, cara, se ele está ranqueando bem, imagina o que é o segundo lugar no Google, isso aqui deve estar ajudando. Então, na hora que você for montar esse conteúdo, junta tudo. Fala assim, esses dois estão meio que repetidos, esses aqui são novos. Então, eu vou fazer um texto bem maior, bem mais completo, que vai passar por mais tópicos, que vai cobrir uma gama maior de assuntos para tirar as dúvidas das pessoas. Porque, novamente, a pessoa não vai procurar as etapas da análise SWOT. Alguém vai procurar. A pessoa vai procurar SWOT. E alguém vai querer saber como fazer, alguém quer saber como é que é para a pequena empresa. Se o seu texto tiver todas as dúvidas, a sua chance de ranquear é maior. Está certo? A Irene Fischkin, da Spark Toro, fala que o seu conteúdo tem que ser dez vezes melhor do que o que já existe na internet. Gente, dez vezes não é quantificável. Isso só quer dizer muito melhor. E melhor é um negócio vago. O que é melhor? Melhor é mais bonito, melhor é maior. Melhor é o que tira a dúvida de mais pessoas. Melhor é o que resolve o problema de uma pessoa no momento que ela precisa. E para você resolver o problema de uma pessoa no momento que ela precisa, você tem que entender a intenção. E aí, beleza. Yes! Eu já sei sobre o que escrever. Partindo do princípio, claro, que o português está bem feito, o conteúdo está bom, mas pelo menos você agora sabe que se eu falar sobre ABCD, etc, e por aí vai, eu vou ranquear em primeiro. Mentira. esse é o primeiro passo. O SEO passa por muitas coisas. Eu não vou entrar nem em metade delas, tá, gente? Passa sobre questões técnicas, passa sobre velocidade de carregamento da página, passa sobre coisa móvel, passa sobre link interno, link externo, por aí vai, mas focando em conteúdo, a gente tem que sempre levar o quê? Se eu quero ranquear para publicidade, eu estou aqui, isso aqui é a cauda longa, tá, gente? Aqui eu tenho pesquisas muito amplas, muito concorridas de alto volume, só que se ela tem muito volume e é muito ampla, tem muita concorrência, então é treta. Quando você está começando uma estratégia de conteúdo, você não vai começar pelas tretas, tá, gente? Eu só vou tentar ali embaixo, baixo volume, baixo contropatividade. É suça. Tá, o que eu quero dizer aqui? Aqui é eu procurar sobre música. Cara, você não vai conseguir ranquear em primeiro no Google para música. Pelo menos não no primeiro momento. Aqui é eu procurar sobre aula de música. Aqui é eu procurar como tocar fagote. Pouca gente vai procurar, mas é muito mais fácil ranquear para como tocar fagote. Você consegue criar conteúdo sobre isso. E você vai começar por aqui, cara. É muito difícil você começar por lá. Mas aos poucos você vai andando para lá. Eu comecei, quando a gente começou o Rock Content, a gente começou assim, marketing de conteúdo, ninguém falava, marketing de conteúdo para agências, marketing de conteúdo para o mercado financeiro, tá, 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 pá, publicidade. Mas é um trabalho que demora um tempo. Mas aí existe uma estratégia que ajuda muito nisso. E é uma estratégia chamada Topic Clusters. São agrupamentos de conteúdo. Quando alguém procura publicidade, e se já muita gente está lá criando os conteúdos gigantes, fazendo a pesquisa, correndo atrás, ela tem uma intenção. E está todo mundo lutando para aquela intenção. Mas muita gente vai procurar mais diretamente, ou por uma intenção mais detalhada dentro de publicidade, como publicidade enganosa, ou para algo relacionado ao assunto publicidade, ao universo espaço de conhecimento da publicidade, como, por exemplo, copywriting. Isso é muito mais cauda longa, tá? Cauda longa são conteúdos mais específicos. Não cai, ou se você já viu na internet alguma vez alguém falando que cauda longa é quando tem mais palavras, isso não tem nada a ver, tá? São conteúdos de menos volume para serem mais específicos. E como é que você vai fazer para começar lá embaixo e crescer? Você vai começar escrevendo sobre esses, mas você vai sim escrever o seu grande texto sobre publicidade. Só que a diferença é que o seu texto sobre publicidade ele vai se conectar com todos os outros textos. Através de links mesmo, tá? O que você está falando para o Google? O Google tem um robozinho, um crawler, que ele fica lá assim, navegando no seu site, entrando nos links e tudo. E na medida que ele entra nos links, eles usam esses links para determinar a importância de página. Por isso que link é um negócio tão importante. Então, quando eu tenho algum grupo de planejamento publicitário, eu já estou arrancando para o planejamento publicitário, e aí eu tenho um link para publicidade, eu estou falando, opa, essa página aqui é a minha página de publicidade, opa, essa aqui é a minha página de publicidade, e o meu site vai ganhar autoridade, o Google vai entendendo que essa aqui é a minha página relevante para publicidade. E aos poucos, essa página aqui vai ganhar autoridade. Tá certo? E a página principal chama Pilar. no termo técnico da coisa. Que é um tema amplo, que é um tópico, ou seja, publicidade é um tópico, não é um tanto de palavra-chave, é um tópico amplo. Eu estou falando para o Google, olha que meu universo da publicidade. Tem esse texto, que é meu textão, mas também tem os textinhos, meu blog é sobre publicidade, é sobre marketing. Então, você vai lá no seu, se você já tiver vários posts, você faz uma auditoria de tudo que você tem, faz todos os meus posts, você faz assim, o tópico desse é publicidade, o tópico desse aqui é storytelling, o tópico desse aqui é SEO. E junta e fala, beleza, agora eu vou fazer um texto gigante para cada tópico, e você fala um guia definitivo. E ele vai linkar de volta para os posts satélites, é um grande post com uma série de tópicos. Os satélites, eles não, eles são específicos, dentro do tópico do Pilar, eles linkam para o Pilar usando sempre o mesmo texto âncora. É uma dica. Texto âncora é o quê? É aquele texto azulzinho que você clica. Então, eu vou falar publicidade, você fala assim, olha, então a definição de publicidade, a definição de publicidade eu mando para lá, ou então publicidade, não precisa ser idêntico não, tem que ser parecido. Esse aqui, por exemplo, marketing, tá? Você desce, pá, não sei o quê, um texto sobre marketing, o que é marketing? É um tópico. Objetivos, está vendo, eu linko aqui para objetivos do marketing. Um dos meus satélites é o objetivo do marketing. A origem do marketing é outro, tá? E foi através dessa estratégia que a gente conseguiu roubar as nossas palavras-chave de altíssimo volume. Tá? Essa é, tipo assim, segredos da ROC, essa aqui é a estratégia diferencial. Porque a parte de pesquisa de palavras-chave, você tem que ter em todas as suas postas. Isso aqui te ajuda a ir subindo ali na curva. Então a gente tem ali, publicidade, como funciona, frase, publicidade, publicidade, agência, publicidade, tudo isso aqui é meu cluster de publicidade. Ele é tópico de publicidade, ele fala para o Google, Google, a ROC Content entende publicidade, está aqui se você tiver uma query mais específica, uma busca mais específica, mas se alguém falar de algo mais genérico, quer saber o que é publicidade, cola em mim, que eu estou mostrando para você que eu entendo. Tá certo? E aí a gente passa para a parte dois, que é conteúdo, você cria. Só que na internet você não vai imprimir. Ele não vai para a gráfica. E depois chegou na gráfica e não tem mais que você possa fazer. Não. Você tem que cuidar do seu conteúdo. Hoje, a gente publica cerca de 200 artigos por mês na ROC Content. Desses 200, eu acho que uns 70, 80 são pegar artigo antigo e atualizar. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, sempre prestando atenção na SERP. Porque eu usei lá de referência para eu criar o primeiro conteúdo, mas eu tenho que ver. Porque às vezes eu estou lá em primeirão e tem alguém que está em décimo, aí no outro dia ele está em nono, aí no outro dia ele está em terceiro. Eu falo, cara, esse cara está chegando perto. Ele está ficando muito perto ali do meu espaço pessoal. Tem várias maneiras de fazer isso. Você pode entrar todo dia no Google. A gente usa, novamente, o SEMrush. Isso aqui é uma, é a tela de monitoramento. Então, por exemplo, publicidade, como, transformação digital, marketing de conteúdo, tudo isso aqui eu estou em primeiro, está vendo? Estou em primeiro para todos esses termos. Mas aí, a ideal marketing, que é um povo que compete comigo no Google, tá? Resultados digitais, que é parceira nossa de negócio, mas compete comigo no Google. Então ali, eu falo assim, cara, nos últimos dias, a ideal subiu um ponto para a publicidade, subiu uma posição para a publicidade. Aí a gente está no modo o quê? O que eles fizeram diferente? Eles colocaram um artigo a mais, eles colocaram um conteúdo a mais, eles colocaram um tópico a mais, o site deles está mais rápido, eles conseguiram mais links, a gente fica doidão lá. Full pistola quando esse negócio acontece. Ainda mais quando eles ultrapassam a gente. Persona, a gente está em segundo. Oitava. Tem que resolver. Mas o tempo todo a gente está olhando. Como a gente escolheu essas aqui, essas são as palavras-chave que mais geram negócios para a gente, tá? Óbvio que eu estou monitorando sempre o tráfego global, mas as questões que geram mais negócios para a gente. E eu vou dar uma dica para vocês. Eu não sei se vocês já estavam na minha palestra do Fire no retrasado que eu mostrei essa foto. Eu já contei esse caso tantas vezes que eu vou passar rapidinho por ele. Eu gosto dessa foto, primeiro, que é uma foto muito boa e que é um momento que eu virei para todo mundo quando tem um caso muito legal. Que foi um dos maiores profissionais de marketing do mundo, o Neil Patel, veio para o Brasil, foi lá no meu escritório, conversou com o meu gerente de marketing comigo, olhou e falou, que legal o blog de vocês, né? Vocês são quem primeiro para o marketing digital. A gente é, né? Legal o nosso trabalho. Porra, Neil Patel, como é que você está? Deixa eu dar um abraço. É que é um pão de queijo? Aí ele falou, aí tipo assim, não é bacana, mas é que eu vou ter que roubar esse primeiro lugar de vocês. Eu falei, porra, que agressividade, com a cachaçinha, não? Beleza. Ele virou, falou, vou roubar, não sei o quê. Tentou, nunca conseguiu. E veio. E ele usou argumento assim, modesto americano, não, eu vou conseguir porque eu tenho mais dinheiro que vocês. Mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. Aí, ok, nunca conseguiu, não sei o quê, mas essa foto não é isso, não. Essa foto, aí eu vou usar tipo título de internet, é porque a gente usou um grande truque para ranquear em primeiro lugar para Neil Patel. Aí eu tive que fazer essa tiração de onda, né? O cara vem tirar onda aqui em casa? E esse segredo é que eu vou mostrar para vocês. O que a gente faz? Uma vez que o seu texto está publicado, você tem uma ferramenta que se chama Google Search Console, né? GSC, resumindo. O Google Search Console é de dar várias estatísticas sobre tudo aquilo que já está publicado no seu blog. Volume de palavras-chave, etc. Mas ele vai te dar uma dica muito importante, que é, se você for aqui em Resultados de Pesquisa, for aqui, por exemplo, no nosso texto de 4Ps do Marketing, eu sei quantas impressões, quantas vezes apareceu, quantas vezes foi clicada, tá? E for lá embaixo, você vai ver o quê? Quais são as buscas que estão levando para esse seu texto? Lembra que eu falei de intenção? A intenção, ela serve para várias coisas. Primeiro, para o seu conteúdo ser útil. Mas, segundo, se eu entro com uma intenção, por exemplo, o que são os 4Ps do Marketing e o título está escrito assim, compre Viagra, eu não vou nem clicar. Por mais que lá dentro esteja um título. Então, o maior uso que você pode ter de intenção é conseguir responder no título do seu texto a dúvida do cara, ou pelo menos mostrar para ele, na verdade, que você vai responder no seu texto, porque senão ele nem clica e toda aquela pesquisa que você fez, ela se perde. E o que a gente descobriu, por exemplo, nesse caso? 4Ps do Marketing está aqui, mas olha que interessante, as pessoas chegam no meu texto procurando por composto de Marketing e Mix de Marketing. Eu falei, peraí, no final das contas é tudo 4Ps do Marketing, certo? Eu sei que a intenção do cara é essa, mas eu tenho que falar a língua dele porque senão ele sai, se tiver alguém que escreveu Mix de Marketing lá, ele vai clicar no Mix de Marketing porque eu não sei se ele sabe que 4Ps e Mix é a mesma coisa, ele está em uma fase de aprendizado e foi assim que a gente descobre a intenção das pessoas. E aí o que a gente fez? A gente foi lá, mudou para 4Ps, entendo o conceito de Mix de Marketing. Na hora que a gente fez isso, a gente estava ali, sei lá, terceiro, quarto, quinto, a gente subiu para o primeiro lugar. Na hora que a gente fez isso, nosso volume de tráfego subiu. No caso do Neil Patel, vou voltar lá, já que eu estou aqui tirando onda, o que aconteceu? Ele queria ranquear para Neil Patel. Ele fez uma campanha de super mau gosto no Instagram com os modelos seminuas, segurando uma plaquinha e escrito assim, o que é Neil Patel? O cara é um profissional de marketing, velho. Eu estou lá vendo mulher de biquíni falando, eu vou prender CEO. Tanto faz. Toda vez que subiu uma campanha, o tráfego nosso para o nosso post sobre o Neil Patel que estava lá embaixo, dava um pico. Eu falei, o cara está pagando tráfego para mim. Só que eu estava lá embaixo. A gente fez essa mesma coisa e a gente descobriu que as pessoas não procuravam quem é Neil Patel. Elas procuravam o quê? Quem é Neil Patel, o cara da polêmica do Instagram. Neil Patel Instagram, Neil Patel polêmica. Óbvio que ele não escreveu um texto sobre ele mesmo. A gente falar e fez o quê? Mudou o título. Conhece o Neil Patel, o cara da polêmica do Instagram. Uma semana, primeiro lugar para o doidinho que tem muito mais dinheiro que eu. E aqui o resultado foi a mesma coisa. As pessoas começaram a procurar para o Mixed Marketing. A gente entendeu isso, olhou para elas e falou assim, ok, meu texto está aqui, talvez você não saiba disso. Então vamos falar sobre Mixed Marketing. Então para você entender a intenção, a gente analisou, identificou isso, inserindo no título. Aumentou o click-through rate. Lembra? Você viu uma coisa que é familiar, sua chance de ficar é maior. Quatro P ficou em primeiro no Google e a gente também ranqueou para Mixed Marketing. resultado positivo. Está certo? Isso, gente, é coisa que a gente faz todo dia lá na empresa. E é o que eu falo, todo artigo seu é uma coisa viva, né? Então esse aqui é o texto sobre Marketing Digital, que é o meu texto mais valioso. Não é o que tem mais tráfego, mas no final das contas é o que gera mais negócios para mim. Quando eu escrevi ele, foi em dezembro de 2014. Ele não estava em primeiro, 1.500 palavras. hoje ele já passou de 10 mil palavras. Não porque a quantidade de palavras é relevante, tá? Uma das perguntas que eu mais recebo e que faz menos sentido no mundo do SEO é qual que é o tamanho ideal de um texto? Eu não sei. É sobre o quê? Porque se você me escrever 10 mil palavras sobre como fritar um ovo, eu vou ficar puto. E quem não caiu num texto desse? Uma vez eu já caí. Como fritar um ovo? 1.500 palavras. As duas primeiras palavras estavam falando sobre a galinha e como é que funciona a fecundação. Para depois ter duas linhas e as outras voltas na frigideira, caceta. O tamanho não importa. O tamanho é consequência. O que determina o tamanho é se você tem conteúdo suficiente. E como é que você sabe se tem conteúdo suficiente? Eu acabei de mostrar para vocês. Fazendo pesquisa, analisando intenção, falando, cara, tem esse tanto de assunto aqui. E se você está falando de um tema um pouco mais complexo, por exemplo, publicidade, marketing, cara, saúde que seja, você vai ter coisa para falar. Mas não faça o irreverso. As pessoas querem fórmulas simples. Não, duas mil palavras é o ideal. Não. Se você não tem o que falar, não gaste palavras. Mas se tem o que falar, fale. E é por isso que a gente tem dez mil palavras. Porque tem muita coisa para falar de publicidade. Então, se você acha que seu texto na internet está pronto, tipo, legal, entreguei, você está muito errado. Não existe texto entregue na internet. Não existe texto pronto. Existe assim, ó, publiquei. Yes. Agora começa o trabalho. é igual criança. Você tem que olhar, você tem que ver se ela está saudável, você tem que ver se está perdendo posição, você tem que ir lá e alimentar, tem que crescer, ele vai ficar gordinho. Mas, se você trabalha com SEO, você vai dedicar uma boa parte do seu tempo não para os conteúdos novos, mas para aquilo que você já tem. E aí, a gente vai no terceiro ponto, que é relativamente novo, mas que está mudando muita maneira como a gente trabalha com SEO e como a gente trabalha no Google. Uma pesquisa básica do Google é isso aqui, né? Tipos de engenharia. É isso que a gente ficou acostumado por anos. Olha, eu procuro alguma coisa no Google e eu vou ter dez resultados azuzinhos, bonitinhos, para eu clicar. Aí eu vou clicar e eu vou chegar no site, sei lá, do guia do estudante. Cara, com 34 tipos de engenharia, que legal. E aí, eu como profissional de marketing falo assim, nossa, Google, muito obrigado, eu te amo, você gosta, você está aqui para me ajudar, para levar tráfego para mim. Aí eu procuro só por o que é engenharia e olha que loucura. Estou aqui, eu sou os significados. Eu trabalhei para eu ganhar um cliquezinho, meu chefe falou que eu preciso de clique. E você está me respondendo aqui, o que o Google está fazendo? Ele está respondendo a intenção do usuário quanto antes. É uma realidade triste porque a gente sempre achou que o Google era o nosso amigo, sabe o dono do Weaver? Não, agora ele fica pondo snippet e ajudando a China a censurar pessoas, sabe? Mesmo nível. E isso é faculdade de engenharia. Sabe aquele trabalho que você teve para ranquear em primeiro, as top faculdades do Brasil, como entrar na faculdade de engenharia, entenda as melhores faculdades, cara, não apareceu nem antes da dobra, né? Olha só, a página inteira não tem nenhum resultado orgânico. Só que o trabalho todo você teve está aqui, ó, aqui embaixo. Desce um pouquinho, está o primeiro resultado orgânico. Fala, caceta, mas o Google está de sacanagem comigo. Não, ele não está de sacanagem com você. Ele está ajudando o usuário. porque para que que ele vai me fazer clicar num link se eu procurar para o cachorrinho fofinho e já ver as fotos? Então, o nosso trabalho como profissional de marketing é aceitar isso, a verdade é essa. O que é melhor para o usuário? Porque hoje você não precisa nem terminar de digitar. Entra no Google e começa a digitar a altura da 1,62. Pronto! Não quer saber se é Ana Maria Braga, não sei o quê. Ele entendeu que a minha intenção era por algum motivo a Anitta. Mas é estatística. Provavelmente tem milhões de pessoas que querem saber. E eu, cara, se eu fosse uma pessoa que por algum motivo que eu não vou saber o quê tem algum uso para essa informação, eu ia ficar muito puto se eu tivesse que digitar, clicar, clicar num texto, contar a história da Anitta para lá no final se fosse, ah, por isso, tem 1,62. É bom para mim. Mas isso é ruim. Para o profissional de marketing, se ele for um profissional de marketing quadrado, fechado, porque você tem que se adaptar. Essa pesquisa aqui foi feita pela SparkToro. O que ela mostra? Que 50, a primeira vez que passou de 50%, tá? Que 50% das buscas no Google não tem nenhum clique. Olha que loucura. Você para e pensa, não, todo mundo que busca no Google vai clicar no resultado, né? Não. 50% não tem nenhum clique. Daqui a pouco vai aparecer assim, buscas que nem terminaram, A altura da... Não tem clique. Conceito de Wikipedia. A altura da Torre Eiffel, a idade da Torre Eiffel, essas pesquisas todas não geram mais clique. E qual que é a nossa métrica mesmo? Visitantes no site, olha que loucura. Ferrou. Então como que você vai ganhar visibilidade no Google? Esse novo mundo do Google que já não é mais uma lista, o espaço ali, ele é composto de várias coisas. Você não vai mais responder pergunta objetiva e simples. Não faz o menor sentido você tentar ranquear para a altura da Anitta. Não faz o menor sentido você tentar ranquear para a capital de Belo Horizonte. Tudo isso vai ser respondido sem nenhum clique. Você vai ter que ir para conteúdo mais elaborado. uma pessoa que quer saber sobre publicidade, uma pessoa que quer aprender uma coisa mais aprofundada, ela vai ter que clicar, porque ela vai ter que ir para alguma página. Tá? E aí, você vai fazer um negócio. Você vai otimizar para ganhar espaço. Porque uma coisa é verdade. Apesar do Google estar tirando informação de vários lugares, mostrando lá sem que você tenha que clicar, o Google, ele não é uma empresa de criação de conteúdo. O que ele faz é pegar conteúdo de outros lugares e mostrado de uma maneira que não precisa ser clicada. E aí, entra o famoso Feature Snippet. Também conhecido como posição zero no Google. Hoje é o santo grau para quem está ali. Que é isso aqui. Que é aquela explicação rápida que resolve a dúvida das pessoas se for uma dúvida simples. Então, você procurar para o gatilho mental no Google, tá lá, rock contest, gatilho mentais. Gatilho mentais no estilo de recebida, tá, tá, tá. Cara, se eu só quero isso, beleza, eu não vou clicar. Mas, se eu quero ir além, quem é o primeiro que clica aqui? É a gente. Né? Então, se você está aqui, é melhor do que você está na primeira posição, porque você está ocupando um espaço maior. E aí vem, né? Vem vídeo, aí por algum motivo vem marca emocional, vai saber por quê. E aí, o que acontece? Quando existe o clique, tá, gente? Quando há o clique, novamente, mais ou menos 30% vai para o primeiro resultado do Google, mas se tiver um snippet, um snippet, desculpa, ainda a maioria vai para o primeiro resultado. Mas quando tem o clique, você ainda garante alguns do snippet. Então, se você está lá em primeiro, e é possível isso acontecer, tá, você está aqui no primeiro orgânico e o snippet ser de outra pessoa. Você está com o primeiro lugar orgânico e vale menos. Então, você quer estar lá para ganhar esses cliques, claro, e por um outro motivo que é muito importante no marketing em geral, que é, sua marca ainda está lá, branding é importante, tá, e como que você faz para ficar no lugar zero do Google? Não é fácil, o Google não te fala, mas a gente faz isso todo santo dia. Primeiro, o Google não cria snippet, quer dizer, você não vai criar snippet. Você não vai chegar e falar assim, ah, vou fazer esse resultado ter snippet. Se isso é possível, é muito difícil e eu nunca vi. O Google sabe o tipo de intenção que merece um snippet. Então, o que você vai fazer? Descobrir onde já tem snippet. Aí você vai identificar o tipo, são três tipos principais, parágrafo, liste, tabela, e aí você vai fazer os gatilhos necessários. Ele não te fala, mas a gente sabe os gatilhos necessários. Primeira coisa, encontrar os snippets. Voltamos no SEMrush, tá certo, você vai lá, procura por marketing, você vem aqui e fala, eu só quero ver os resultados do SEM feature snippet. Fácil. No SEMrush, gente, infelizmente, sem ferramenta paga, eu não sei como. Tem o SEMrush, tem o outro que se chama age refs também, tá, aqui. Ah, esse que eu sem rush ainda. Ou então você vem aqui e fala, olha, eu quero todos os termos que estão na primeira página, menos de 11, e que tem feature snippet. Aqui, por algum motivo, eu uso inglês, mas Instagram, marketing, automático, how to write a blog, how to make, blá, 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 roubando tudo da HubSpot, nos Estados Unidos, tá. A HubSpot fala do mesmo assunto que eu. Imagina que no Brasil, eu pegaria outro site e falasse, olha, qual concorrente meu está cheio de snippet? Opa, vou pegar o snippet dessa pessoa. Então já tem a lista, eu falo, aqui eu preciso de snippet. Eu já tenho que estar ranqueando para isso. E aí também, isso aqui é outro software, chama AHAHREPS. Não vai entrar muito, não é a mesma coisa, você tem o mesmo tipo de filtro, tá. E aí fala, ok, olha, dos termos que me interessam, e os que eu estou ranqueando, e até os que eu estou em primeiro, esse, esse, esse aqui tem snippet. Eu preciso roubar esse snippet, porque alguém vai roubar. Tá. Primeiro tipo de snippet, parágrafo. Parágrafo foi esse aqui, né? Você procurava por SEO. O que é SEO? Olha, a gente explica aqui rapidamente o que é, clique aqui, ou, aqui o primeiro resultado orgânico. Cara, dominamos esse pedacinho. Então é uma breve descrição. O que você faz para tentar conseguir essa posição zero? no Google não existe milagre, não existe, se você fizer você vai conseguir. Tem todo mundo, está todo mundo fazendo. É uma série de fatores. Mas se você não fizer, provavelmente você não vai conseguir. O que você vai ter? Um, no título, esse título que é o H1, para quem sabe HTML, tá. No título, você vai pôr lá assim, olha, essa busca do SEO é uma pergunta. E pergunta gera muito snippet, pergunta simples. Você vai começar respondendo, e aí você vai fazer o que a gente chama de bigode, que é um primeiro palágrafo, pode dar um destaquezinho, que dá uma explicação concisa e completa. Até 50 palavras. A gente faz isso em todo o post nosso. Independente de snippet ou não, até porque isso vem do jornalismo e é boa prática, tá. Isso aqui aumenta a sua chance de conseguir snippet para isso. Além disso, você vai lá, pode pôr a pergunta no H2, que é os intertítulos, né, está lá no meio do texto, e responder no parágrafo seguinte. Você pode fazer os dois, tá, gente? Sempre aparecendo natural, nunca forçando a barra também. Você não otimiza para o Google, você otimiza para as pessoas, mas você vai lá no H2, os intertítulos e responde embaixo também. Às vezes, se você quiser tentar mais de um snippet, dá também. Lista. Lista isso aqui. Como ser produtivo? 25 dias que você é produtivo, trabalho, 1, 2, 3, 8. Já vou começar com a primeira dica. Ele sempre vai mostrar algo em torno de 8, 9, 10. Sempre faça uma lista maior que isso. Por quê? Porque aí vem aqui, mais itens. Nesse caso, esse post nosso também, 25 dicas de como ser mais produtivo. E como você diz para o Google, fala, Google, eu tenho um negócio aí que é uma lista. Claro, primeiro, 25 dicas, isso dá uma dica. Segundo, pergunta no H1. Como ser produtivo? E aí nos intertítulos, você numera, fala, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Você está dando dicas. Está certo? Ou, outra lista, aplicativos de fotos, 78. Muito mais do que os outros. Essa lista aqui é diferente da outra, que ela não é numerada. Honestamente, eu não sei a lógica do Google para numerar ou não. Ele ainda não é inteligente o suficiente para entender rankings. Mas o que você faz? Você vai fazer, pergunta no H2, que é o intertítulo maior, e responder no H3, que é o intertítulo menor. Funciona também. Tá? Tabela. Valor nutricional do ovo. Tabela é o mais raro, mas às vezes é útil. Tá? E aqui é a mesma coisa, aqui é a dica. Ele vai mostrar umas poucas linhas, sempre põe um pouco a mais. Óbvio. Se tiver algo que falar, tá, gente? Toda vez que eu falo, coloque linhas a mais, aumente seu conteúdo, faça o bigode, é se tiver conteúdo para pôr ali. Não força a barra. Tá? Tabela é assim, você vai usar uma tabela em HTML com o gatilho lá no H2. Tá? Então, quando você estiver escrevendo texto, você já pensou no conteúdo, você sabe a intenção das pessoas. Certo? Você vai responder a essa intenção. Mas sempre tenha em mente, eu vou estruturar esse texto de uma maneira a me dar chances para eu conseguir ocupar esse espaço. porque hoje, cada vez mais, os cliques vão diminuindo. Mas nas pesquisas que as pessoas vão clicar, ou nas pesquisas que vão ter snippet, que vai ter espaço que você pode ocupar, você tem que começar a ocupar esse espaço. Então, o seu tráfego e a maneira como você interage com o seu público se torna uma coisa mais mista. Você vai ter que aceitar que às vezes eu vou ter clique, às vezes eu não vou ter. Às vezes eu não vou ter, mas aí minha impressão está lá, meu título está lá. Pelo menos eu estou ocupando espaço. Pelo menos minha marca apareceu. Tá certo? E uma dica bem rápida, se você estiver com pressa. Você foi lá, mudou, atualizou, falou legal. E como funcionam os negócios no Google? Você espera. mas isso aqui funciona também. A gente fez esse teste, por isso que a gente tirou o print. A gente queria ficar roubar o snippet de gatilhos mentais. E o marco emocional continua aqui. E aí a exacto seios estava lá. A gente fez tudo o que foi falado, o que eu acabei de falar para vocês. E menos de três horas depois a gente roubou o primeiro lugar deles. Quem tem fome tem pressa, a gente está sempre desesperado. Conseguimos roubar. O que a gente fez? Dica simples. Entra no Google Search Console de novo, digita lá o URL, o site que você quer, vai falar assim, está no Google, clica aqui. Solicitar indexação. Se for uma coisa que você acabou de perder, você já estava ranqueando bem, alguém roubou, e aí você foi lá e ajustou para melhorar, muda lá e clica para solicitar indexação. Principalmente se for também alguma coisa que cada vez você perde um clique, você perde uma chance de fazer negócio. Porque a gente que é profissional de marketing. o Cleiton já falou o termo que eu inventei, não é vendarket? O que é? Você está preocupado com vendas também, você está trabalhando junto com vendas, seja tendo um vendedor, seja digitalmente, através de Hotmart e outras plataformas. então só para concluir, eu mostrei várias técnicas que eu uso no dia a dia, que meu time usa no dia a dia. Essas técnicas são o nosso feijão com arroz. Eu tenho um amigo que chama isso de método FCA, feijão com arroz. Faz isso todo dia, repete, etc. Mas, tem muitas técnicas aí. Isso aqui, é várias técnicas que eu já usei, eu já estou há um tempo nesse mercado. Keyword stuffing, realto, meta keywords, IMD, texto banco, link neto, link comentário, compra link, eu já fiz isso tudo. E se você falasse comigo 10 anos atrás, eu ia dar uma palestra, com muito mais vergonha, sobre Exército Backed Domain. E tinha sim, vários conteúdos sobre isso. Sabe quantas dessas funcionam hoje? Absolutamente nenhuma. Então, o que é uma característica que você não pode esquecer? Primeiro, profissional de marketing está sempre aprendendo. Isso aí não tem jeito. Marketing digital é um negócio que anda muito rápido. Não é à toa que vocês estão aqui nesse palco, nessa audiência, porque vocês têm que aprender. E eu compartilho com vocês tudo o que eu faço hoje, sem dó. Se vocês fizerem direitinho, feijão com arroz, vão ter resultado, está certo? Mas, vocês têm que lembrar que isso vai mudando. Mas qual foi o tema que eu passei? Várias vezes, durante essa palestra, que é o mais importante de todas. Marketing é feito das pessoas. Por mais técnico que você seja, por mais que eu tenha falado para vocês que você tem que entrar no Google Search Console, clicar em requisitar indexação, que você tem que fazer Anchor Text, H2, H1, Log File Analysis, que é uma coisa complicadíssima que você faz. Nada disso vai adiantar de absolutamente nada se, no final das contas, o seu texto não tirar as dúvidas de uma pessoa. Se o seu conteúdo não for útil para a pessoa, não tem técnica que vai te salvar. Antes funcionava, o Google era mais burro. hoje, não tem jeito. Então, a premissa aqui é use essas técnicas. Vocês viram que várias delas são baseadas em entender a intenção, entender as pessoas? Claro, mas lembre-se, fique sempre, mantenha sempre formado, entenda como você vai descobrir o que as pessoas querem. E aí você vai ter